Salve, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Bom, galera, o vídeo de hoje é o seguinte, rapaziada, mano, finalmente aí o Renan Fiorini revelou que está com a Dani Nova, né, mano? Vou mostrar pra vocês vários takes, entendeu? Que prova é isso, que acho que vocês ainda nunca viram esses takes, beleza? Então, rapaziada, quem não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa seu like, amorou? Então, rapaziada, quem acha que os dois estão juntos? Hashtag da não aqui nos comentários, quem acha que os dois estão juntos? Hashtag sim, beleza? Que acho que nós estamos juntos, rapaziada, só coloca não, hashtag não, beleza? O cara não tem a sua opinião, a gente tem que respeitar a opinião de todos, beleza? E, rapaziada, a gente está quase batendo 30 mil inscritos, obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo, beleza? Vamos para o vídeo, então. E aí, rapaziada, o que é isso? Olha a boca! Três oitão, dizia que é Bolsonaro, que é pra você. Olha, olha, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ah, tá uma porra. Olha a boca, deixa eu falar. Eu falei, caralho! Nossa, catana. Catana real! Dá um pico aqui. Dá até um arrepio, cê é louco. E você agora vai ficar preso aqui, a amizade sua vai acabar. E deixa eu virar, fica pra lá. E se eu pisar aqui, eu dou uma piscineira e corta a orelha. Porras, não. Você está ficando com a irmã? Não. Já ficou com a irmã dele? Você já ficou com a irmã? Gira. Já deu um beijinho? Não. Gira. Sincero? Não, mas você quer... Rápido, eu quero morrer! Não morre, não. Se ela quisesse. Pariu, Thiago, desgraçado. Pra que fazer essas coisas? Ixi. Não, não tem uma resposta pra isso. Não tem? É não. Se fosse eu, tinha comprado você, Dania. Ah... Nossa. Ô, buraco da puta! Mas aí começou o buraco, Danan. Então ele vai tomar no gorrão. Caralho, o maluco é brabo. Eu vou fazer um presente pra ela. Vai, vai. Vixi... Impressão é 3D. Carvinha do que essa vez. Aí vem... Que tal coisa a vida. Ah... Que massa arco, velho, não quer? Um dia você bota de novo que eu quero... Eu quero... Porra! Eu e... Eu e... Eu e o que? Eu e o que? Eu e o que? Eu sou o Brad Bicha. Os dois, ó. Vou deixar um aqui e vou deixar outro aqui. Ah, o Brad tá fina! Ó. Quem que deixa ele aqui? Ó, o que que é isso? Não, devolve, Gui, devolve. Devolve, devolve, devolve. Será que eu esqueci aqui? Ah, se afaste pra lá, vou ir lá. Tem que entrar novos pessoas, mas pra morar com a gente, não. A gente é um grupo... O grupo já tá... Não tá saindo nem quiser dormir no quarto da Renan. Tá forte. Brincadeira. Você quer morar lá ou vai ter que entrar mais alguém? Não, não vou morar lá. Tá bom. Galera, é o nosso grupo. A galera é ruim, né? É o nosso grupo, tá ligado? Tira o Renan. Tem mais um quarto sobrano. Galera, é... Vocês viram aí, mano? Mano, vídeo muito da hora, mano, tá ligado? Os dois sempre juntos. O Renan dando umzinho direto. O Renan dando umzinho direto. Às vezes o Renan já fala na lata aqui, tá com a Dani, beleza? Mano, é muito engraçado. Quem tipo os dois, hashtag Danan. Quem acha que os dois estão juntos, hashtag sim. Quem acha que não, hashtag não, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Fui, valeu. É nóis.